Um, dois, três! Opa! Sim, que faleada! Vamos acabar com ele para a Ana! Oh, caraças! Cuidado com as cabeças! Parem lá, parem lá, parem lá! Então... Isto é para quem sabe! Observe! Acho que... Vocês querem fazer uma batalha? Vocês querem fazer uma batalha? Muito bom! Metam aí a música das vozes à porta! Também não! Já chega ou querem mais? Já chega, quer mais? Não, para continuar, hein? Também agora quero ver mais um bocadinho! Bora, bora, bora! Mostra aí o que vale!